Tá tudo certo pra gente sair Oh, tempo Melhor aqui eu tenho a gata nova para conhecer Oh, tempo Tá fechado mas eu tenho um encontro marcado com você Eu vou sair daqui e faça chuva ou faça sol Eu vou dançar com ela agarradinho no forró Eu vou sair daqui e faça chuva ou faça sol Eu vou dançar com ela agarradinho no forró Tá tudo certo pra gente sair, tá combinado naquele forró Aonde eu moro tá um pé de chuva, aonde ela mora tá o maior som Oh, tempo, melhor aqui eu tenho a gata nova para conhecer Oh, tempo, tá fechado mas eu tenho um encontro marcado com você Eu vou sair daqui, faça chuva ou faça sol Eu vou dançar com ela agarradinho no forró Eu vou sair daqui, faça chuva ou faça sol Eu vou dançar com ela agarradinho no forró Eu vou sair daqui, faça chuva ou faça sol Eu vou dançar com ela agarradinho no forró Eu vou sair daqui, faça chuva ou faça sol Eu vou dançar com ela agarradinho no forró Legenda Adriana Zanotto